O presidente Lula retornou hoje ao Rio Grande do Sul. É a quarta visita ao estado desde a enchente. Lula acompanhou os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais atingidas pela chuva, o Vale do Taquari. Aos poucos, os gaúchos retomam a vida cotidiana com a volta de serviços como o transporte. Os terminais de ônibus no Centro Histórico foram reabertos. São 53 linhas de ônibus. O único ônibus que passa na minha casa eu pego aqui, então faz bastante diferença. Sente saudade de tudo, da rotina, né? A rodoviária deve reiniciar as atividades amanhã, com 52 linhas intermunicipais atendendo 116 cidades. Já as viagens interestaduais serão retomadas daqui a uma semana. O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, se mantém em queda e está abaixo de 3,25 metros. Ontem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi à Brasília em busca de mais ajuda financeira para o Estado. Ele estima que vai precisar de 10 bilhões de reais até o fim do ano. O governo federal já anunciou 62 bilhões de reais aos gaúchos. Inclusive, a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. A suspensão do pagamento da dívida, ela deve ser alocada, na verdade, o Estado deixa de pagar para a União e é obrigado a depositar num fundo de reconstrução, vinculado às ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, é essa situação inusitada com a qual a gente acaba se deparando. De um lado, o que eu deixo de pagar da dívida está sendo depositado numa conta apartada, mas para a minha despesa corrente do Estado, para a manutenção dos serviços de rotina, ordinários do Estado, eu estou vendo a minha receita despencar. Entre os inúmeros prejuízos causados pela enchente, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas. A Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural apontou que há prejuízos na produção de alimentos e na pecuária, na infraestrutura, como armazéns e galpões, e também no abastecimento de água potável. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais duas mortes por leptospirose. Agora são 15 vítimas fatais da doença. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul